Novinha, você é uma flor, filho do cabrão se não for Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Vai colar com dona na favela, mas eu morro por ela Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Vai colar com dona na favela, mas eu morro por ela Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma fã, fido cabrum se não for Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Vai colar com lana na favela, mas de morro por ela Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Vai colar com lana na favela, mas de morro por ela Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, fido cabrum se não for Solvinha, você é uma flor, fido cabrum se não for Novinha, você é uma flor, fido cabrum se não for